Perimbao Não vem quente dentro, eu te sei, não sai, vai morrer sem amar Ninguém, e o dinheiro de quem, não dá, eu trabalho de quem, não tem capoeira Que bom, não cai, se um dia ele cai, cai bem Perimbao, perimbao Perimbao, 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 perimbao Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato e sonheiro Vou cantar teno meus versos Brasil, samba que dá para o mundo se adigirar Melena loca, mais forte que uma roca Viaja sem meta especial Ni negra, ni blanca, se acercas Mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Por que você, você, eu te amo, eu te amo, eu te amo Alam na, alam mo na pan, ito'y gusto ko rin Latina acol a ponta é loro Indo nunca transeco, limpao, perimbao, perimbao, perimbao Perimbao, karena assado é maior 거�ira E assim naia, você, eu te amo, sintoma, perimbao Sim, eu prometi